Lojas de portas fechadas, ruas vazias, demissões. Em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19, o comércio foi um dos setores mais afetados no país. Com o isolamento social, as perdas foram recordes. Segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, a ocupação no comércio, isto é, a quantidade de pessoas empregadas no setor teve uma queda histórica de 4% em 2020 e foi registrada uma redução de 7,4% no número total de empresas do comércio. Apenas duas atividades tiveram leve aumento na ocupação, o setor supermercadista e farmacêutico, considerados serviços essenciais na pandemia. A gerente de análise estrutural do IBGE, Cíntia Santana, detalha os números da pesquisa. Em 2020, foram fechadas 106.500 empresas comerciais e o saldo negativo de 404.000 postos de trabalho. E para conter os efeitos da crise econômica causada pela pandemia, o governo federal tomou uma série de medidas. Em 2020, foi criado o auxílio emergencial para ajudar a população mais vulnerável, como trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Segundo o Ministério da Cidadania, entre 2020 e 2021, foram pagos cerca de R$ 354 bilhões a 68 milhões de brasileiros. Logo no início da pandemia, o governo federal também lançou o BEM, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que possibilitou acordos envolvendo a redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Só em 2020, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o BEM ajudou a preservar quase 10 milhões de empregos. Em 2021, o programa beneficiou mais de 2,5 milhões de trabalhadores. O governo também ofereceu apoio aos pequenos negócios durante a pandemia por meio de linhas de crédito. O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, foi criado em 2020 e tornado permanente em 2021. Desde então, já permitiu a liberação de cerca de R$ 62 bilhões em mais de 850 mil operações de crédito. Segundo o economista José Luiz Pagno Satti, sem essas medidas, o cenário teria sido bem mais crítico. Uma grande parcela das pessoas, das famílias, deixaram de ter renda. E sem o apoio do governo, sem as diversas políticas que foram implementadas de apoio, como, por exemplo, de linhas de crédito, a queda teria sido muito maior no comércio. De acordo com o economista, as medidas contribuíram para a retomada da economia brasileira, conforme demonstram os dados mais recentes. Em 2021, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 4,6% e superou as perdas da pandemia. E em 2022, as perspectivas também são de crescimento, com o comércio em destaque. Segundo o IBGE, as vendas no varejo no primeiro semestre de 2022 registraram alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O economista da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas, comenta que o setor deve puxar o crescimento do país este ano. A economia continua em crescimento e, mais uma vez, é o setor de comércio e serviços que está realmente puxando esse crescimento e a geração de emprego e renda também. O emprego no país também vem apresentando resultados positivos. De acordo com dados na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o número de pessoas desempregadas caiu, passando de cerca de 12 milhões para pouco mais de 10 milhões do primeiro para o segundo trimestre. Reportagem, Gabriela Noronha. Obrigado. Obrigado.